Música Alô galerinha da TV Fênix Bahia, estou ao lado aqui do queridíssimo Edson Borges, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, aqui de Feira de Santana, que vai falar um pouquinho pra gente como é que está sendo essa Espofeira 2017 aqui em Feira de Santana, a parceria. Olha, Espofeira está sendo muito legal, apesar da chuva e do frio, aliás, a gente não pode se queixar muito de chuva, né? Ao contrário, a gente tem que achar muito bom chuva, porque a gente vive no sertão. E desde domingo, desde a abertura, pelo menos a parte de shows, que é a parte que eu sou responsável, está sendo muito legal. As atrações estão muito boas, aliás, muita gente tem comentado que há muito tempo que não acontece uma programação tão boa na Espofeira, tá? Então, está tendo uma programação muito legal e essa programação vem num crescente. A gente começou domingo, aí vai num crescente, a semana toda, e começa, digamos assim, chegar o clímax a partir dessa quarta-feira, que é véspera de feriado, e depois na sexta, sábado e finalmente no domingo, que é o último dia, né? Apesar do tempo, a gente está tendo um bom público, principalmente com as bandas mais famosas, as bandas que já são mais conhecidas, as bandas que têm mais fãs. Isso aí, né? Apesar da chuva, tem muita gente, o povo está presente, o povo está assistindo, né? Quais são as atrações que tem para a gente hoje, para o dia a dia, para quem quiser conferir? Olha, veja bem, deixa eu olhar aqui, porque são muitas, são sete dias das atrações, eu não gravo todas. Mas, por exemplo, nessa quarta-feira, a gente tem Roda Vaquejada, William de Castro, Tecinho, Sem Pareia e Galeguinho S.P.A. Na quinta, você tem Cheiro Perfumado, Gigantes da Paixão, Chicana, Magníficos e Pau da Muleira. Você vê que vai crescendo. Na sexta, você já tem aqui, ó, duas grandes estrelas, né? De características da festa, como tem Adelmário Coelho e Flávio José. Aí você tem mais, Jaleca do Pai, Márcio Alves e Cleiton Lima. Sábado, Banda Vaqueirama, Léo Ribeiro e Piraní, Banda Luachê, Alcimar Monteiro e Giovanni. E no domingo, tem a tarde, você tem três bandas góspeis, quer dizer, três bandas evangélicas, né? Três bandas gospel, de música gospel, que são Poder de Filho, Unção Profética e Vange Vem Louvar, que é na tarde do domingo, começa às quatro da tarde até às sete da noite. Depois a gente volta à parte profana, digamos assim, né? Você tem a Proibida, Balanço Gostoso, Felipe Eladir, Dor Givaldandas e Malícia Sem Vergonha. Tá legal, né? Você que é bem mais jovem, não tá boa a programação? Tá ótima, gente, tá ótimo. Então, galerinha de feira e região, dá tempo de vir curtir ainda, não dá? Só dá tempo. Até domingo, com certeza. A gente quer agradecer a sua participação, viu? Obrigada e sucesso pra você. E eu que agradeço o espaço de vocês. Muita saúde e muita paz. Muita saúde e muita paz.